E olha, como todos já sabemos, né, o nosso Siqueira está de férias em Gramado, é, e ele e o elenco estão aproveitando pra fazer a edição dos Jogos de Inverno do Alerta. Eles já até saíram de Gramado, estão pra outro destino, você vai saber acessando lá as redes sociais. Só que antes deles saírem de Gramado, eles gravaram ali umas Olimpíadas, é, de Inverno do Alerta. E agora nós vamos acompanhar mais uma etapa dessa disputa alucinante. Pode rodar. Senhoras e senhores, e vamos pra segunda partida, a segunda jogada deste feriadão. Sim, senhoras e senhores, um duelo entre a toalha podre e o Tom Gretchen, agora ao vivo. Começa! De pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Vai, não, vai, não, vai, não. Vai, sobe, homem. Vai, vamos. Aqui começa o jogo, senhoras e senhores, essa é a gangorra da morte. De um lado, toalha podre e o Tom Gretchen, e quem ganhar vai entrar na luta contra Michelle Obama. Sim, vai em busca da nossa betalha. E começou mais uma etapa das Olimpíadas de Inverno, aqui em Gramado. De um lado, Tom Gretchen. Michelle, desculpa. Michelle Obama. E toalha podre. Vai, 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 vai. Momento de tensão, nervosismo e expectativas do esporte brasileiro. Vai, 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 vai. Aguardamos, aguardamos, aguardamos mais energia dessa turma. A minha mãe é de ouro, é de prata. Vamos ver quem vai, quem vai, quem vai. Vamos lá, quem vai. Quem vai. Nossa senhora, nós vamos quebrar o playground infantil. Tá doendo, tá? Momentos decisivos. Atenção, momentos decisivos, meu Brasil, barulho. Agora vai sair o campeão brasileiro. Vai sair agora o campeão. Vai sair o campeão. Michelle Obama. Michelle Obama. Levanta a bola, Michelle. Aê. Palmas para o Michelle Obama. Campeão aí do torneio, né? Das Olimpíadas de Inverno em Gramado. Para você ver a estrutura da nossa Olimpíada aqui do Alerta, né? Tá certo, rapaz, rapaz, mas eu fiquei apreensivo. Pensei que ia quebrar a qualquer momento aquele brinquedo ali, viu? Ó, se você quiser saber mais de como é que tá sendo as férias aí, né? De Michelle Obama, Siqueira Júnior, Toalha Podre, Tommy Gretchen. É só você ir lá nas redes sociais deles, que eles estão gravando tudo. Tudo mesmo, tá? E sempre que a gente puder. É claro, na verdade, todos os dias, né? Nós vamos estar mostrando aqui um pouco do que eles estão fazendo. Então aguarde que amanhã tem mais, viu?